Pega a tua voz e dê palavras de louvor ao Senhor Mesmo um tanto limitado Um tanto em dificuldade com a voz Não sei qual é a limitação que você tem hoje Mas a minha limitação hoje é a minha voz Mas eu quero adorar ao Senhor Independente de qual for a limitação da sua vida Tenha momento de louvor ao Senhor Tenha momento de adoração ao Rei E diga Senhor muito obrigado Muito obrigado pela minha vida Muito obrigado pela minha casa Muito obrigado Senhor Pelos meus Por eu ter uma casa para morar Por eu ter a minha saúde Para eu ter as minhas pernas Obrigado Senhor por tudo Obrigado pelo salário mesmo que não seja muito Mas gratidão Senhor Porque muitos não tem o que você tem E a ti Senhor toda honra A ti Senhor toda glória Obrigado Senhor pela essa igreja Obrigado Senhor pelos pastores dessa casa Obrigado Senhor por cada membro Senhor dessa igreja Nós abençoamos este povo Nós abençoamos a Deus A liderança Senhor deste lugar Pai que a prosperidade Que a unção do teu Espírito Santo Que o entendimento do Senhor Do Altíssimo Venha nos envolver Venha Deus nos encher da tua graça Eu abençoo a cidade de Vicente Pires Eu abençoo os empresários dessa cidade Senhor Jesus Prospera este lugar Eu abençoo o administrador dessa cidade Eu abençoo cada morador Ah Espírito Santo de Deus Manifesta a cura Manifesta a saúde Manifesta a alegria Manifesta Senhor o teu poder É no nome de Jesus que eu oro É no nome de Jesus que eu declaro Senhor As portas abertas para aquele Meu Deus Que está disponível para o mercado de trabalho Ah Espírito Santo Aquele que precisa De trocar a certidão de nascimento Pela certidão de casamento Tu és o Deus que provê Tu és o Deus que abre portas Tu és o Deus que faz o impossível acontecer Faça acontecer Pai Nessa tarde de oração Nessa tarde de encontro com o Senhor Muita gratidão a ti Espírito Santo Obrigada